Música Foi a primeira vez que eu voltei aqui na Gávea depois de decidir sair então estou com saudades, com memorias boas eu vi algumas taças que a gente já ganhou e também estou vendo a galera torcida do Flamengo que foram muito especial para mim então eu estou aproveitando o momento tirar foto com eles conversar com eles um pouquinho e sentir o cheiro que tem aí cheirinho de reto eu gosto de brincar eu gosto de se divertir eu acho que por causa disso o NBA me pediu para fazer essas gravações e aí está saindo muito bem estou me curtindo muito e a galera está curtindo também então para mim é ótimo foi muito difícil sair do Flamengo mas esses anos do Flamengo foram muito especial para mim nunca vou esquecer a pessoa está falando quando eu vejo na rua ah, não esqueça do Mengão impossível já passou todos os momentos bons aqui muitas amizades muitos campeonatos ganhados aqui nunca vou esquecer vou falar até meus filhos filhos deles sobre os anos que eu passei aqui no Flamengo fico muito feliz de pertenecer no Flamengo hoje é um dia muito lindo que a gente venha compartilhar junto com a nossa torcida e assistir um jogo da nossa seleção então estou muito feliz novamente acho que é um ano muito importante pelo Flamengo e a gente vai fazer todo o esforço para brigar pelos objetivos Música Legenda Adriana Zanotto